A DG é para todos os filhos do Brasil Vamos se unir, parar um pouco pra pensar O que nós podemos fazer pra essa situação mudar Vamos se unir, vamos se unir, parar um pouco pra pensar O que nós podemos fazer pra essa situação mudar As crianças do nosso Brasil estão perdendo a inocência É por isso que o nosso mundo hoje vive entrando em decadência Nós somos bem discriminados, chamados de ladrões e também traficantes Eu sou o MC Andrezinho e vou representando em forma de funk Vamos se unir, parar um pouco pra pensar O que nós podemos fazer pra essa situação mudar Vamos se unir, parar um pouco pra pensar O que nós podemos fazer pra essa situação mudar As crianças do nosso Brasil estão perdendo a inocência É por isso que o nosso mundo hoje vive entrando em decadência Nós somos bem discriminados, chamados de ladrões e também traficantes Eu sou o MC Andrezinho e vou representando em forma de funk Vamos se unir, parar um pouco pra pensar O que nós podemos fazer pra essa situação mudar Vamos se unir, parar um pouco pra pensar Vamos se unir, parar um pouco pra pensar O que nós podemos fazer pra essa situação mudar Funkbaixada.com .com .com